Salve, salve Calangada aí ó, estamos aqui hoje dia, 15 de janeiro de 2017, estamos aqui na aula de Olinda, eu falo 1900 anos, estamos aqui com o Calango Cássio, boa tarde galera, e aí beleza Cássio, estamos aí seguindo em frente aí, indo aí para Janga Paulista, não é isso, um pedal domingo à tarde, tá maravilhoso, Calango Neto, sempre fazendo sua palavra balizada, estamos seguindo igual o que a gente falou, até o Janga, sim, não houver nenhum empecilho, vamos esticar mais um pouco, mas a ideia é ir até o Janga, voltando até o Marco Zero, estamos com ele, estamos com Deus, e o Calango Natalício aí fazendo background, um filmando outro, ele falou que te ama, mas é uma tatuagem com as duas iniciais, eita fuma, F a L, olha galera, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom,